E aí pessoal, bem vindos ao Black Ops 3, ela está de volta, isso mesmo, nossa Vesper querida e amada, saudade dessa fé da mãe, faz ter desde fevereiro que foi o nerf dela, um dos maiores crimes cometidos até hoje contra uma arma. Praticamente um homicídio, que finalmente foi reparado, né, novamente, depois de, aquele nerf foi tão forte, foi tão forte, que eles precisaram de quanto? 3 buffs, pra poder compensar aquela porcaria, uma injustiça isso com essa arma, cara, uma arma que só traz alegria pra quem usa. Vamos lá, é, tô trazendo esse vídeo aqui, fazendo um Best Class Setup atualizado, tô jogando aí no Fracture, né, tá em promoção em Double XP, né, então vamos lá. É, joguinho aqui é até que divertido, cara. E a mistura aí de, de Kill Confirmed com Capture the Flag, né, então, tá valendo. No final do vídeo eu vou deixar o, a figura aí do meu setup, mas basicamente o que eu fiz, eu tô usando a, a Vesper com o Ilo, né, que é o Red Dot aí, o Ilo, mais, Stock, e, e Fast Max, tá, eu não tô usando nesse setup aí o Grip, tá, mas o Grip é bem, bastante válido, tá, então, dependendo de como você quer jogar, é que como eu coloquei o Ilo, é, com o Ilo eu consigo controlar um pouco melhor aí o, o, o Recoil que continua alto pra caramba, cara, né, mas, muito melhor do que eu tava antes do, desse, é, buff, né, então, cara, é, é pra dar uma variada também, tava jogando muito com a, VMP, né, então, esse buff aí da, da Vesper vem bom, vem bom, bom tempo aí pra dar uma variada, né, cara, às vezes eu fico falando aqui, em vez de eu me concentrar, que eu tô falando, eu fico assistindo a gameplay, cara, pô, eu vou te falar, viu, eu vou ter, eu vou ter que começar a fazer game, é, gravações sem olhar pra gameplay, bicho, aí eu fico olhando, pô, nosso time tá perdendo aí, vamos ver se a gente reage, né, e esse negócio do, 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 do Fracture aqui, é uma coisa interessante, por exemplo, agora, eu vou pegar um monte de, de ficha, né, mas eu dei azar, porque mudou, bem na hora que eu ia pegar, né, que eu ia devolver as, as fichinhas, isso dá raiva, cara, você chega lá, bombando de, de ficha, e aí muda de lugar, cara, porra, vamos ver tá lá do outro lado fazer aquela famosa incursão lateral conhecida como franqueamento do inimigo muito, tática, muito bem descrita na arte da guerra do Sun Tzu aí aí, aí, estamos chegando, tá vendo, ó, que beleza, ó, já passamos, cara, bicho, o negócio é isso aí, bicho, é pegar as fichinhas em boa vou fazer uma malandragem aqui eu vou ter uma batalha aquática cadê o cara? é por cima, fião aí, ó, batalha aquática, bicho vi que tinha ficado duas fichinhas pra trás, fui lá buscar eles estão chamando isso aí de files, né, são arquivos, né, os caras inventam cada um já estamos, né, nossa, vamos ver bom, partida continua aí, a gente tá seis pontos na frente aqui tem que ficar boneco aqui pra não fazer besteira, bicho vamos lá mudou de novo, né é, fião de perto não tem chance não, cara, pra Vesper não ah, tem um ninja de inimigo ali eu vou devolver esses arquivos aqui pra não ficar vacilando, bicho break the bank, agora eles adicionaram também essas, essas novas medalhas aí, tá, não tinha antes, eles colocaram, né você depositar mais do que cinco, você ganha essa, né, break the bank e tem outro exatamente, eu não lembro o nome interessante, ficou legal isso aqui, eles realmente, acho que assumiram, assim, o Fracture, né como um game mode que vai ficar, né e aí, cara, de novo, um novo ciclo, ó de raps e... e... e hater e tudo, né então, assim, pra você aí que tá com dificuldade de pegar... é... score streak alto, cara o Fracture é um bom... é um bom game mode, cara né, se acertar a mão aí e pegar... várias fichas aí, bicho, você faz a festa parem de atirar nas minhas coisas aí aê, garoto Vespera é linda, cara vamos lá antes tava acabando de 55, se não me engano acho que eles aumentaram pra 75 agora eu acho que devia ser 100, cara Golting Deathmatch pô, não consigo pôr o helicóptero só falar aqui dos perds que eu tô usando tô usando o Fast Hands Scavenger, porque isso aqui gasta uma munição terrível, né acho que tá boa e... awareness e Dead Sands é isso aí, pessoal obrigado por ter assistido um abraço fui tchau tchau